A minha escola não é muito nova É muito gostosa de ficar Guarda todos meus amigos Gosta de me ver chegar A minha escola ensina boas maneiras Faz até lanche pra eu comer Tem um pátio espaçoso Me deixa livre pra brincar e correr Tem um pátio espaçoso Me deixa livre pra brincar e correr A minha escola é muito aqui, gente Por isso me dá bronca também Ela é muito inteligente Sabe me escutar Quando eu estou bem A minha escola cuida de nossa limpeza Não gosta de ver papel no chão Ela tem horário pra tudo Também passa bastante lição Ela tem horário pra tudo Também passa bastante lição A minha escola me ensina a cantar Torre-me pra sol assim Pra mamicas animadas Para as famílias reunir A minha escola dá muitos conselhos Indica bons livros pra eu ler Seu carinho por mim é sincero O caminho é feliz quando eu crescer Seu carinho por mim é sincero A tia vai dar uma outra atividade aqui E vocês vão olhar o desenho E eu e a Cecília estou ouvindo Olhar o desenho E eu já iniciei a palavrinha O primeiro pedacinho a tia já escreveu Então vocês vão continuar Vou ler, ó Olha o primeiro aqui Dá uma olhadinha pra folha da tia aqui Depois vocês continuam aqui Olha aí, Gisele Aqui que desenhei esse Sacola Sacola Então eu já escrevi o saco Vocês vão escrever Sacola Vamos de novo Sacola Precisa escrever o saco Isso, vamos Cine do caderno Que vocês vão colocar Você vai ver aqui Papai Já está? Aqui 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 Tom, pode fazer o seu Tá Mas não sei Vai Saco 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?